Pini! Pini! Tá aí! Vai lá, vai lá. Muito bem, tomou banho, tá cheiroso. O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? O que veio primeiro? A caceta ou o planeta? O Pensata de hoje é a história do caceta e planeta, segundo Marcelo Madureira. Pensata, com Marcelo Madureira. Olha pessoal, a história do caceta e planeta será dividido em duas partes, para que eu possa contar tim-tim por tim-tim como foi formado esse importante grupo de humor brasileiro. Então vamos à primeira parte, não sem antes pedir a vocês que deixem o seu like, assinem o meu canal, coloquem seus comentários e também pedindo para vocês me perseguirem no Instagram, no Twitter, enfim, em todas as plataformas de relacionamento digital social. Nos anos 80, com o final da ditadura militar, apareceu, talvez, um dos mais importantes movimentos culturais do Brasil. Depois da semana de arte moderna de 1922, da tropicália que teve nos anos 60, junto com a bossa nova, a geração 80 foi um movimento artístico que só ganhou esse nome depois, de geração 80, ele apareceu no cenário artístico nacional. Milhares de jovens e pessoas que estavam com a sua criatividade reprimida durante os anos da censura, da ditadura militar, apareceram no cenário cultural nacional. No cenário das artes plásticas, muita gente apareceu. Daniel Seniz, Beatriz Milhazes, Leonilson, Barrão, Luiz Erbini, e muita, muita gente fizeram, inclusive, uma exposição histórica aqui no Parque Laje, ao lado da minha casa, no Rio de Janeiro. Inclusive, dessa exposição de artes plásticas, o meu companheiro da Casseta Popular, Hélio de la Penha, participou numa obra feita em conjunto com a artista plástica Patrícia Canetti, se não me engano. Também, num cenário teatral, várias e vários grupos de teatro, peças foram surgindo, escritores, entre eles, o Asdrúbal trouxe o Tomboni, com a Regina Cazé, Luiz Fernando Guimarães. Eu, mais uma vez, vou pedir, eu vou ser injusto com falta de nomes, por favor, me corrijam, mas eu quero só dar um panorama geral de como, então, o cenário cultural, principalmente aqui no Rio de Janeiro e na cidade de São Paulo, começaram a efervescer, a aparecer. Então, como eu estava dizendo, no teatro, o teatro de Besteirol, com o Miguel Falabella, Mauro Razi, Guilherme Caram, Vicente Pereira, Patrícia Travassos, era o chamado Teatro do Besteirol, esse também que compunha, junto com as Drúbal, trouxe o trombone, as bases do teatro pós-ditatura. Também na música, o surgimento de vários e vários grupos de rock, como em São Paulo, os Titãs, aqui no Rio de Janeiro, os Paralamas, e tantos e tantos outros, Renato Russo, em Brasília, esse movimento de rock que confluía todo para a rádio Fluminense FM, a maldita, que eu claramente escutava todo dia de manhã, quando ia para a faculdade do Fundão. No campo do humor, não poderia deixar de ser diferente. O Pasquim, que já estava em uma certa decadência, depois de um período brilhante que teve nos anos 60 e 70, o redator, naquela época, o redator final, quer dizer, o editor, era o Reinaldo, esse, o Reinaldo do Caceta e Planeta. Ele se juntou ao Wagner, ao Cláudio Paiva e ao Hubert para fundar o Planeta Diário. Só que antes, muito antes, em 1978, na Escola de Engenharia do Rio de Janeiro, três jovens rapazes, durante uma aula de cálculo, se juntaram para fazer um compromisso de honra e sangue. Eles eram Helio Antônio do Couto Filho, Roberto Adler e Marcelo Garmater Barreto, no caso, eu. Pois é, os três, Helio de la Penha, Beto Silva e Marcelo Madureira, durante uma emocionante aula de cálculo, resolvemos formar um compromisso de honra e de sangue que íamos fazer um jornal de humor, naquela pasmaceira que era a Escola de Engenharia. A Escola de Engenharia, no Fundão, naquela época, que atual retomou o seu nome, Sesc Centenário de Escola Politécnica, ela, naquela época, chamava-se Escola de Engenharia da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E era no Fundão, num prédio concebido durante o Estado Novo, na ditadura varguista. Aquelas salas de aulas imensas, aqueles prédios imensos, que davam para você um sentimento de você ficar pequenininho, desse tamanho, e uma enorme solidão. Para piorar as coisas, naquela época, a Escola de Engenharia era formada majoritariamente por homens, por meninos, por rapazes. A figura feminina era muito pequena, praticamente não existia a mulher que cursasse Engenharia. Era uma minoria muito grande. Hoje, felizmente, as coisas mudaram. Tem muito mais meninas. Hoje, eu ousaria dizer que é quase meio a meio, 50%, o número de mulheres que optam pelo curso de Engenharia. Naquela época, não. Havia pouquíssimas meninas. Então, onde tinha mais meninas, seria na Escola de Arquitetura, que ficava a uns dois quilômetros, na Medicina, que ficavam cinco quilômetros de distância, naquela enorme e solitária Ilha do Fundão. Então, sem nada o que fazer, além do movimento estudantil, Roberto, Elia e eu resolvemos fazer um jornalzinho de humor, ao qual nós batizamos de caceta popular. É importante dizer que, nessa época, essa trinca também fazia parte do movimento estudantil. Pouco que fazer, realmente, porque fazer parte do movimento estudantil era muito chato. Reuniões intermináveis, tarefas intermináveis, você achava que estava fazendo a revolução proletária no Brasil. Talvez sim, talvez não. Eu não vou dizer que isso não ajudou muito a retomada do nosso caminho na direção da democracia, em ajudar a derrubar a ditadura. Mas que nós três e muito mais gente emprestou uma parte importante da juventude para esse sacrifício, isso foi, sem dúvida nenhuma, uma tarefa e um certo piano que nós carregamos, porque depois isso veio a ter consequências nas nossas vidas. Ainda no final da ditadura, por conta dessa militância política, não era fácil para você arrumar um estágio, um emprego, um trabalho, por conta do seu passado político. Mas isso mudou. Felizmente, isso mudou. Hoje não é mais assim. Pois então, nós três, que já fazíamos parte do Centro Acadêmico da Escola de Engenharia, como uma atividade lateral e divertida, também a chatice do movimento estudantil, escrevemos os primeiros números na caceta popular, cujos eram rodados, no mimeógrafo, a álcool, na casa do Hélio de la Penha, na Penha ali, perto da Escola de Engenharia. Também porque a dona Ruth, mãe do Hélio, era professora, era professora em escola pública. Então, ela tinha um mimeógrafo em casa, que ela rodava as provas dos alunos dela, os testes, os exercícios. Então, a gente aproveitou, porque naquela época, para você ter um mimeógrafo, mesmo a álcool, manual, você tinha que ter permissão do Departamento de Ordem Política e Social, o famigerado DOPS. Todos os mimeógrafos que tinham naquela época eram registrados na polícia. Anos depois, ainda durante a nossa gestão lá no movimento estudantil da Escola de Engenharia, nós conseguíamos um mimeógrafo elétrico, Rex Rotary, que era uma verdadeira, uma máquina, de fazer panfleto e tudo. E sabe como a gente conseguiu comprar esse mimeógrafo? Através de uma doação da Arena Jovem do Espírito Santo. É, da Arena Jovem do Espírito Santo, do Partido dos Militares, a Arena, a Aliança Renovadora Nacional. E, através de algumas coisas que um dia eu vou contar num livro, se for possível, se vocês quiserem, a gente conseguiu que a Arena Jovem do Espírito Santo doasse, um mimeógrafo elétrico fosse doado para a Arena Jovem do Espírito Santo. E, então, esse mimeógrafo estava lá no Espírito Santo, como é que vinha para o Rio? Um trambolho desse tamanho, enorme, pesado, para ir para a Escola de Engenharia, para o Grêmio Estudantil, que, naquela época, mal eram tolerados pelo regime. A solução foi ele colocar no carro do próprio governador do Espírito Santo, que era da Arena, que era um dos caras mais reacionários daquela época, o famigerado Eurico Rezende. Mas foi graças a ele que a gente conseguiu passar a fronteira do Rio para o Espírito Santo, quer dizer, do Espírito Santo para o Rio, e colocar o mimeógrafo na Escola de Engenharia. Mas isso não tem nada a ver com a história do Cacete Planeta. Mas o fato de a gente militar no movimento estudantil fez com que a Caceta Popular começasse a ficar conhecida, não só na Escola de Engenharia, mas também fora da Escola de Engenharia, nas outras unidades da FRJ primeiro, e depois, quando a gente viajou para o Congresso dos Estudantes de Engenharia em Ouro Preto, Minas Gerais, é que aí a Caceta Popular, que realmente era muito engraçada, fazia um humor rasgado, um humor que era político, mas era também, falando, por exemplo, por que as mulheres não estudavam engenharia, falava da eleição para o Papa, que teve naquela época, enfim, falava de vários assuntos, modesta à parte, era muito engraçado, e começou a fazer um tremendo sucesso, primeiro entre os estudantes de engenharia, e entre os estudantes depois da FRJ, e depois, enfim, toda estudantada, e de repente a gente acabou se vendo, dando uma entrevista para o jornal O Globo, aqui no Rio de Janeiro, em que a gente não podia falar, inclusive, o nome Caceta Popular. Saiu na reportagem que era o nome de um jornal impublicável, que era C3 Pontinhos Popular. Está nos meus arquivos esta matéria, que a gente deu a nossa primeira entrevista, para a imprensa oficial, explicando o que era a Caceta Popular. Naquela época também, a gente fez uma participação, a Caceta, na Festa Junina Unificada do FRJ. Tem salsichão, tem canjiquinha, tem guentão, e você cai de boca! Nós montamos uma barraca de beijo. É, uma barraca de beijo. E nessa barraca de beijo, inclusive, quem ilustrava a Caceta Popular é o consagrado artista plástico Daniel Seniz, nosso amigo, colega e membro fundador da Caceta, que foi o primeiro e único ilustrador da Caceta Popular em seu período universitário. Montamos a tal barraquinha de beijo, lá na Praia Vermelha, do seguinte modo. O Daniel Seniz desenhou uma menina bem bonita, onde a gente puxou o preço, era a tabela de preços. Quanto mais íntimo o beijo, mais barato ele ficava. A gente também fez uma espécie de uma cabaninha ao lado, uma espécie desse lugar que você vai para experimentar a roupa, que era para a gente poder dar os beijos mais íntimos, os beijos mais, digamos assim, quentes. Foi um sucesso. A quantidade de pessoas em volta da barraca era impressionante. Todo mundo curioso, olhando, falando, e Hélio, Roberto e eu lá dentro, tentando administrar as coisas. Sabe quantos beijos a gente vendeu? Nenhum. Zero. Zilt. Nenhum beijo. Mas a barraca foi um sucesso tremendo. Com o tempo, depois que a gente formou, que a gente saiu da escola de engenharia, o Hélio foi trabalhar numa grande empresa de consultoria, o Roberto foi trabalhar numa grande empresa de consultoria, e eu continuei o meu estágio no BNDES, quando eu fui então efetivado. Mas, mesmo assim, nós resolvemos continuar a fazer o jornalzinho Casseta Popular. Já nessa época, nós já tínhamos convidado mais duas pessoas para trabalhar conosco. Era o Cláudio Manuel e o Bussunda, que eu conhecia da colônia de férias Kinderland, uma colônia de férias da coletividade judaica progressista do Rio de Janeiro, dos judeus de esquerda, em que eu também tive a oportunidade de frequentar. Eu conhecia, na verdade, o Bussunda, já do colégio de aplicação, onde os irmãos dele, e até hoje meus grandes amigos, Marcos e Sérgio, eram meus colegas e amigos também. E, através deles, eu conhecia o Bussunda, que era o Cláudio, o irmão mais novo, e que não estudava no colégio de aplicação, preferia um colégio mais tranquilo, mais sossegado, que era o Princesa Isabel. Eu me lembro que, a primeira vez que eu vi o Bussunda, o Cláudio, eu tive um acesso de riso impressionante, porque o Cláudio, o Bussunda, parado, quieto, já era muito engraçado. Não havia dúvida que os nossos destinos estavam traçados. O Cláudio Manuel, que era meu colega do colégio de aplicação, também já conhecia. Ele conhecia o Bussunda antes de mim, antes de mim, porque ele frequentava a colônia Kinderland, antes de mim também. Então, foi muito fácil atrair os dois para participar do coletivo Caceta Popular. Na paralela, enquanto isso, no Pasquim, o Reinaldo era editor do Pasquim, já mais velho. O Reinaldo tinha estudado no colégio de aplicação. O Cláudio Figueiredo, irmão dele, que também é um grande jornalista, um grande escritor, junto com outro irmão do Reinaldo, que é o Rubens Figueiredo, que é um dos maiores tradutores de russo, talvez o maior que exista no Brasil hoje, já era, a gente já conhecia e tal. Mas o que a gente menos conhecia era o Reinaldo. Tanto que um dia a gente levou lá a Caceta Popular para mostrar o Reinaldo, e o Reinaldo olhou aquilo e botou na gaveta. A gente teve a indicação do Cláudio, que era meu colega de turma, amigo, querido e tal, mas o irmão dele, o Reinaldo, que era o mais velho, editor do Pasquim, portanto, um cara muito importante, não deu muito bola para isso. Lá no Pasquim, tinham dois colaboradores, aliás, três, muito bons, principalmente com desenhos. Eram o Cláudio Paiva, o Hubert e o Agner. Os quatro se juntaram e acharam que não estavam muito satisfeitos com o Pasquim, achavam que o trabalho do Pasquim, na opinião deles, não estava ainda no caminho legal. Essa é a impressão que eles passaram, não sei se essa é a verdadeira história. Mas, tanto o Cláudio, o Agner, o Reinaldo e o Hubert resolveram fundar, na paralela, um jornal, um jornal de humor chamado Planeta Diário. Eles já conheciam a Caceta Popular, porque eles fundaram o Planeta Diário de 1983 para 1984. A Caceta Popular foi fundada em 1978, portanto, bem antes. Mas não tinha o projeto que eles fizeram para o projeto do Planeta Diário, que foi um mega projeto. Um projeto bacana, muito bem montado e que já foi lançado direto nas bancas. Curiosamente, quando eles iam lançar o primeiro número do Planeta, o Hubert e o Cláudio Paiva convidaram a gente para conhecer a redação do que seria o futuro Planeta Diário e nos convidaram para colaborar no jornal. Tanto é que a Caceta Popular colaborou já no primeiro número do Planeta Diário. Depois, nós viramos o Caceta colaborador regular e eu também, Marcelo Madureira, sozinho, também era colaborador regular do Planeta Diário. Por quê? Bom, vamos chegar lá. Em 1974, foi lançado o Planeta Diário e foi um enorme sucesso, um retumbante sucesso. Confesso que nós, do Caceta Popular, ficamos um pouco ressentidos, com uma inveja branca, um certo ciúme, porque nós tínhamos começado já em 1978 e jamais tínhamos alcançado aquele grau de celebridade que o jornal e os seus redatores tiveram quase que imediatamente. É curioso que, logo na saída, o Wagner, que é um grande cartunista, resolveu se afastar do projeto, ficando, portanto, só o Reinaldo, o Hubert e o Cláudio Paiva. Mais tarde, já em 1987, em 1988, o Cláudio Paiva viria a sair também do Planeta Diário, em 1987, 86, sei lá, e ficou só o Hubert e o Reinaldo e, de certa forma, como a redação do Planeta Diário era perto do prédio do BNDES, eu, quando podia, eu saía do serviço, às seis horas da tarde, dava uma passada no Planeta Diário para ajudar eles no serviço, ficava lá piruando e acabava ajudando sempre um pouco no fechamento do jornal. Então, começou uma certa amizade com o Reinaldo, com o Hubert e eu ali, que depois vocês vão ver, vai servir para aproximar a caceta do Planeta. Por conta da minha militância no movimento estudantil, eu cheguei a ser diretor do Centro Acadêmico, que reunia todas as faculdades da Universidade Federal do Rio de Janeiro e, também, por conta disso, eu era representante do alunado, do corpo discente, dos alunos, tanto no Centro de Tecnologia, na decania do Centro de Tecnologia, como também era representante no Conselho Universitário, que reunia todos os diretores de escola e tal, os ex-reitores, era um conselho muito sério, muito formal, e eu era, também, representante dos alunos. Um belo dia, o querido professor Carlos Alberto Cossenza, que era, também, lá da produção, nós, Roberto, Hélio e eu, fomos nos especializar em Engenharia de Produção, e o professor Cossenza era lá do Departamento de Engenharia de Produção, mas era um decano. E ele me chamou lá, porque eu era representante dos alunos, do gabinete dele, e mostrou, Marcelo, você já ouviu falar desse jornalzinho aqui? Era um exemplar da caceta popular. Aí, eu olhei aquilo e falei, não, professor Cossenza, eu vi esse jornal aí, mas, só vi, assim, você não sabe quem é que faz esse jornal, não? Aí, eu olhei aquilo, não, professor Cossenza, eu não sei, não. É que, você sabe que os órgãos de segurança que atuavam nas universidades naquela época, em muitos lugares da sociedade, também nas universidades, o professor Cossenza, que era um democrata, sempre foi, até hoje, não, eu estou sendo muito impressionado aí para descobrir quem é que faz esse jornal, é claro que ele sabia que eu participava daquilo, era o professor inteligente, mas ele estava me dando um recado para a gente segurar a onda, porque o negócio estava ficando esquisito para o nosso lado, mas isso é um parêntese, é claro que nós não seguramos a onda, mas o pessoal do Caceta e Planeta sempre teve um viés muito experimental, tanto que, ainda na época da faculdade, nós fizemos um vídeo chamado Você Cospe ou Engole, primeiro com o primeiro amigo nosso que trouxe um videocassete para o Brasil, a câmera era uma coisa, o gravador era outra, pesava uma tonelada, a gente fez um videozinho chamado Você Cospe ou Engole, com vários esquetezinhos bem rápidos de humor, que depois o nosso amigo e o consagrado diretor de cinema, hoje de documentário, o Belisário Franca, refilmou de uma maneira bastante assim, bem mais profissional, bem mais bem feita, com a gente mesmo participando, nesse período, eu não participei porque eu estava na Itália estudando, o Você Cospe ou Engole, que acabou sendo muito útil para a gente entrar na televisão, daqui a pouco eu explico. Inclusive, nessa primeira versão do Você Cospe ou Engole, para vocês verem como era essa geração 80, essa geração 80 era muito criativa e tinha gente de todos os quadrantes. quem participou desse vídeo Você Cospe ou Engole foi a Patrícia Kogut, essa jornalista famosérrima, hoje a Patrícia Kogut, que há muitos anos é responsável pela cobertura de televisão do jornal O Globo. A coluna dela, da Kogut, é vendida, é publicada nos jornais do Brasil inteiro. Enfim, ela tem uma penetração, inclusive através das redes sociais, muito grande. Pois a Patrícia Kogut, que naquela época era uma simples estudante de comunicação, muito bonita, uma paquera do Bussunda, digamos assim, mas enfim, ela era talentosa e ela fez esse pequeno esquete do potinho de merda. Ela vendia potinho de merda. Era muito engraçado porque, por ser bonita e tal, todo mundo queria comprar o potinho, independente que tinha merda dentro ou não, porque era a forma de se aproximar da Patrícia Kogut, da vendedora de potinho de merda. Nós tivemos também naquele período um showzinho musical, a caceta popular, tinha um showzinho musical num barzinho que havia em Botafogo chamado Manga Rosa. É, Manga Rosa, do nosso querido amigo Alfredo Jefferson e do irmão dele, o Bernardo Jefferson. E eles tinham esse bar e nós nos juntamos ao maestro Daniel Levkovits, nosso amigo da colônia Kindland. Tinha também o Rony Balaciano, o Rony Bala, que participou durante um bom tempo também da caceta popular, era engenheiro já, e também do Josué de Castro Neto. Nós formamos o famoso couro de pica. O couro de pica se apresentava, então, no bar Manga Rosa nos fins de semana em troca de bebida e uns petiscos. Rapaz, não é que o couro de pica também fez um enorme sucesso? Mas não tanto quanto o Planeta Diário, que já se apresentou com esse humor diferente, desengajado, muito na linha do que o caceta e Planeta faziam. O primeiro encontro dos cacetas e com o Planeta foi muito curioso porque a gente leu no jornal que o Planeta Diário ia fazer um debate num congresso de psicanálise lacaniano. O cartaz, espalhado por toda a cidade desse debate, nesse congresso lacaniano, era uma enorme fálica banana e o presidente do congresso é um psicanalista muito famoso, o MD Magro. Pois bem, nós fomos lá, os cacetas, entramos lá no auditório e estavam lá o Hubert, o Reinaldo, o Claudio Paiva lá fazendo um debate sobre psicanálise e de repente nós fizemos. Nós temos uma pergunta. Qual é a pergunta? Nós perguntamos então para os planetas em caminho de paca, Tatu caminha dentro? Pronto. começou uma enorme gargalhada e os cacetas daqui e os planetas de lá dominamos, trocando piadas, enfim, transformamos aquele congresso que era para fazer uma visão do humor, da psicanálise, sei lá, numa comédia ao vivo ali, ao vivo e a cores, que acabou até saindo nos jornais. Foi divertidíssimo e vimos ali, a partir dali, eu acho que os caminhos dos cacetas e planetas, que já vinham desde o início do jornal, mas ali talvez em público nós tivéssemos começado a sacramentar o que seria o nosso namoro. Como eu já disse, eu participava sempre que possível lá da redação também do Planeta Diário. Eu participava da caceta e quando podia aparecia lá no Planeta Diário e ficava trabalhando lá à noite também. E fui aumentando a minha amizade com o Hubert e com o Reinaldo quando bateu uma vez lá na porta um cavaleiro chamado Sérgio Mata, produtor de televisão e cinema, que naquela época trabalhava na produtora da Gazeta Mercantil. A Gazeta Mercantil era equivalente ao jornal O Valor Econômico de hoje. Era um jornal seríssimo e tal, mas que tinha uma produtora de vídeo e esse Sérgio Mata, que era um cara muito conhecido na televisão, chegou lá, bateu na porta, perguntou se nós fazíamos o Planeta Diário e tal, nos oferecendo se nós não queríamos fazer um programa de televisão. Como a gente percebeu que tinha um cascalho ali, tinha uma grana na parada, nós chegamos e falamos ok, topamos. O Reinaldo, na verdade, o Hubert, me chamaram se eu poderia participar dessa empreitada de produzir o programa de televisão, porque o Claudio Paiva nessa época já tinha sido contratado pela TV Globo para trabalhar na TV Globo junto com o Guel Arraiz. Eu topei, eu topei fazer esse programa, avisei os meus amigos da Casseta Popular que ia fazer esse projeto e falei, olha, é importante eu participar disso, não só porque eu quero, não, porque esse vai ser o caminho que vai nos levar à televisão. então sentamos o Rabo, Reinaldo, Hubert e eu para escrever o que foi o Vander Gleysson Show. Gente, olha pra quem está aqui. Que foi um programa exibido na Rede Bandeirantes uma vez só, só teve um programa. Porque quando o Boni viu esse programa, vou chegar lá, o Vander Gleysson Show era estrelado pelo Luiz Fernando Guimarães, o Pedro Cardoso e a Karina Cooper. E a Karina Cooper não seguiu carreira artística, a última notícia que eu tive dela que ela trabalhava com vinhos, mas era uma pessoa adorável, é ainda, e muito talentosa. Pois bem, nós fizemos o Vander Gleysson Show que é isso aí, se vocês quiserem assistir na íntegra, vocês podem encontrar isso no... vocês podem encontrar no YouTube desse link que está aqui embaixo. Pois bem, nós fizemos o Vander Gleysson Show e assim que ficou pronta o programa, o Sérgio Mata, que era muito amigo do Boni, chegou e ligou para o Boni e falou eu quero te apresentar três caras e mostrar uma coisa. Não deu outra. Ele falou, olha, no dia tal, tipo três horas da tarde, nós vamos ser recebidos pelo Boni na TV Globo. Sérgio Mata, Reinaldo, Hubert e eu. Sentamos na frente do Boni, o Sérgio Mata pegou a fita, antes de ser exibido na TV Bandeirantes, o Johnny Saad ia ficar uma arara comigo, mas foi uma sacanagem mesmo, mas fazer o quê? Já fazem mais de 30 anos, acho que ele já nos perdoou. O Johnny Saad é um cara muito generoso. Mas enfim, o Boni botou aquela fita, naquela época, era a Bertha Max ainda, olhou aquele programa, olhou para a gente, sentado na frente dele, calado, apontou para o UBS, para o Reinaldo e para mim, você, você e você, estão contratados, vocês vão participar do novo programa de humor aí que eu estou fazendo. E foi assim que nós entramos para a TV Globo, contratados ali on the spot, como se diz, pelo Boni em pessoa, não tivemos que fazer teste do sofá, não tivemos que fazer nada, enfim, foi ali que a gente foi contratado, naquela hora, entramos lá e saímos contratados, eu, meu Deus, o que eu vou fazer com o meu trabalho do BNDES? E agora, como é que vai ser? O Boni não quis nem saber. Para começar ali na TV Globo, já me ofereceram um salário que era três vezes o que eu ganhava no BNDES naquela época. Naquela época, vamos fazer justiça, o BNDES não pagava tão bem quanto paga hoje, não, principalmente para um engenheiro recém-formado como eu, mas já pagava três vezes mais a TV Globo do que eu poderia receber lá no Banco Nacional Desenvolvimento Econômico e Social, onde eu trabalhava com prazer, eu gostava do que eu fazia, o meu sonho era ser presidente do BNDES, mas o que eu vou fazer? Vou ter que dar um jeito na minha vida para trabalhar também agora com a televisão. A ideia era a gente trabalhar no novo projeto de humor que estava sendo conduzido pelo Cláudio Paiva e pelo Guéu Arraes. É porque o Jô Soares, naquela época o Jô Soares tinha o Vivo Gordo, e o Vivo Gordo, o Jô Soares, com toda a sua equipe, foi contratado pelo SBT. Era o programa que fazia sucesso no horário nobre, na terça-feira à noite na TV Globo. Então, com a saída do Jô e toda a equipe brilhante dele, Marcos Nunes, Zaro do Barbosa, só tinha ali cachorro muito grande, muito talentoso, a gente teve a responsabilidade de criar um programa de humor novo nos moldes do que era o Planeta Diário, o Caceta Popular, mas não eram só os nós, não. Tanto que a gente falou logo, e o Cláudio Paiva sabia, olha, tem 11 outros caras aí que eram o Bussona, o Cláudio Manuel, o Beto Silva, o Hélio de la Penha, que são muito talentosos e que escrevem muito bem, escrevem na Caceta Popular, o Rony, o Boni, mandou vir, o Boni mandou vir e também foi contratado, mas também, naquela época, nesse projeto de humor, tinha o Miguel Falabella, o Mauro Razio, o Vicente Pereira, a Patrícia Travasso, o Luiz Fernando Veríssimo, tinha mais gente, tinha o Glauco, tinha o Laerte, mais uma vez, tinha uma gente, tinha um pessoal da pesada que mexia com humor, tudo da geração 80, né, então, nós formamos um grande grupo, mas os dois grupos, Caceta Popular e Planeta Diário, eles eram uma espécie de subgrupos, muito próximos ao Cláudio Paiva, e o Cláudio Paiva, rapidinho, chamou o Hélio de la Penha para trabalhar com ele como redator final, bom, resultado, moral da história, foi assim que foi criado o TV Pirata, A TV Pirata, a TV Pirata era uma produção basicamente de três pessoas, que eu considero hoje, né, o Guelha Raiz, o Cláudio Paiva e o José Lavini, eles dirigiam, e tal, coordenavam esse processo todo de fazer a TV Pirata, que montou um elenco, meus amigos, um elenco que todo mundo conhece até hoje, Luiz Fernando Guimarães, o Diogo, a Regina Cazé, Cristina Pereira, Cláudia Raia, o Neila Torraca, o Guilherme Caram, o Marco Nanini, o Pepe, Pedro Paulo Rangel, cara, eu vou ser injusto de novo, tinha mais gente, né, que agora me falta, mas era talento puro, e nós, tendo o privilégio de escrever para aquele pessoal, né, de escrever para aqueles artistas que pegavam o nosso texto, que modéstia a parte era bom, mas faziam dele melhor ainda. E o Caceta Popular e o Planeta Diário, a gente começou a trabalhar muito junto na redação, e a partir daquele trabalho junto, nós começamos, naquela brincadeira do trabalho, a criar muitas coisas, a falar muita bobagem, a compor musiquinhas, até que um belo dia, né, um grande amigo nosso, o já falecido, Paulinho Albuquerque, muito querido, que era muito próximo, frequentava tanto ali a redação do Caceta, do Planeta e tal, e a gente já trabalhava meio que no mesmo lugar, todos juntos, aí ele olhou um dia, cara, é muito engraçado vocês trabalhando, por que vocês não fazem um show? E o Paulinho Albuquerque, que era produtor musical, estava encarregado encarregado, de fazer a programação do Jazz Mania, o Jazz Mania, era uma casa de espetáculos, obviamente de jazz, mas de variedades também, que existia, onde hoje é o Astor, agora fechou, agora com a epidemia, fechou de novo o Astor, mas era ali, na Vieira Soto, de frente para a praia, um lugar magnífico, e que ele estava reformulando a programação, e ele resolveu botar a gente para fazer o espetáculo da segunda-feira, a gente fez em cima da coxa um espetáculo, chamado Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, em que o Busunda fazia uma impagável imitação do Tim Maia. Foi esse o som que a gente passou já tarde, Sérgio. É este o som do Jazz Mania. Que beleza, hein? Manda Vitória a régen. Enfim, o Uber imitado por Paulo França, fez uma coisa completamente trash, completamente feita nas coxas, mas acabou fazendo um enorme sucesso, que de repente virou um show cult, onde as maiores personalidades do mundo artístico do Rio de Janeiro formavam fila na porta e acabavam sendo barrados, porque lotava a casa toda segunda-feira para assistir aquele show do pessoal da Caceta Popular e do Planeta Diário. Então aqui, eu vou encerrando o que é a primeira parte dessa história, porque a partir do semana que vem, eu vou contar, falar um pouco do Planeta Diário e vou contar como o Planeta Diário virou o Caceta e Planeta Urgente, virando primeiros dores para maiores, e como foi a nossa trajetória na televisão, no show, no mundo artístico. Para isso, eu vou precisar de um outro tanto, como foi para contar hoje e agora as raízes dessa história, os radicais. Segundo a minha visão, acredito que os outros Cacetas e outros planetas tenham visões um pouco diferentes, mas é mais ou menos assim a mesma história. Semana que vem eu conto por que e como acabou a TV Pirata e como é que apareceu o Caceta e Planeta Urgente. Não se esqueça de assinar o meu canal, dar o seu like, mandar o seu comentário, pô, não custa nada, eu vivo disso. É o da audiência que vai pagar minhas contas, se é que tem alguma. Um beijo e o queijo e até semana que vem com a segunda parte. Tchau!